A CIDADE NO BRASIL Fome e sede não mais terei, fonte de vida és tu. O deserto que eu passei, valida sombra da morte. Teu cajado me sustentou, vivo e em paz eu estou. A CIDADE NO BRASIL 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 Amando meu Deus Todos os espíritos meu Parou com as portas no chão Viu ter uma perigência Vendo como uma estrela Não sei, amarelo Por mim eu vou passar Vem, vamos Vem, tudo o que é? Vem, tudo o que é? Isso é? Se inscreve no canal